Meu nome é Alana, tenho 16 anos, estou cursando o segundo ano de ensino médio e estou representando a Max Pop da Unidade da Tijuca. Meu sonho é ser psicóloga futuramente e eu acho que para ser uma Max Pop vai muito além da beleza, é preciso de carisma e eu acho que eu tenho muito isso. Música